Me fez de segunda opção, mas de amor eu não vou morrer Então vamos seguir em frente, sem olhar pra trás Se o dia você pensa em voltar, saiba que eu não te quero mais Me abandonou, segue o barilho, que não vou sofrer Você me deixou, tá sua vez, voltou com meus contatos, mas não volta Me abandonou, segue o barilho Obrigado